Oi, gente, bom dia! Bom dia! Estamos chegando no final, hein? Hoje é o penúltimo dia do ano. Amanhã fazemos o último vídeo de 2016. E quero dizer que estou muito feliz com o nosso canal do bem, que nesse ano de 2016 fizemos praticamente no final e tem sido um sucesso graças a vocês. Aliás, esse canal do bem é de vocês, não é meu mais, é nosso. Eu quero agradecer as receitinhas de frango que eu recebi e eu vou fazer uma hoje de fricassê. Depois eu vou dizer o nome de quem me passou essa receita, mas eu achei maravilhosa e facinha. Já comprei a batata palha e a hora que eu for fazer, eu vou estar gravando pra vocês verem eu fazer esse fricassê que ela me ensinou. Depois eu vou dar o nome dela. Mas agora de manhã eu vou passar pra vocês mais uma receitinha de uma coisinha low carb que eu provei, porque eu só quero passar pra vocês depois que eu provo. Aí ontem à tarde eu fiz essa aqui, naquela hora do lanche da tarde. Gente, ficou delicioso. Ó, anota aí. Esse é docinho, tá? Então é um ovo, um ovo, uma colher de sopa de cacau em pó. Cacau, gente, não é chocolate, cacau. Duas colheres de sopa de farinha de coco ou de coco ralado fininho. Eu não tinha nem a farinha de coco, nem o coco ralado aqui. O que que eu fiz? Eu tinha farinha de amêndoa. Eu fiz com farinha de amêndoa e ficou maravilhoso. Pode ser farinha de amêndoa também se vocês tiverem aí. Uma colher de sopa de adoçante ou açúcar de coco. Como eu tenho açúcar de coco aqui, que eu trouxe do Brasil, eu fiz com açúcar de coco. Duas colheres de creme de leite fresco ou leite de coco. Eu fiz com creme de leite, que eu já falei pra vocês que eu tenho creme de leite leve aqui, light. E uma colher de café de fermento. Bate com o garfo na vasilhinha e põe no micro-ondas de 2 a 2 minutos e meio. Eu coloquei 2 minutos e meio, foi perfeito. Foi o tempo certinho. Então, vou repetir pra vocês, porque essa fica uma delícia. Pra você que tá com vontade de comer doce, naquele lanchinho da tarde, melhor impossível. Olha, um ovo, uma colher de sopa de cacau em pó, vai escrevendo ali. Duas colheres de sopa de farinha de coco, coco ralado fininho ou farinha de amêndoa. Um desses três. Farinha de coco, coco ralado fininho ou farinha de amêndoa. Eu fiz com farinha de amêndoa, ficou maravilhoso. Uma colher de sopa de adoçante ou de açúcar de coco. Fiz com açúcar de coco, porque o adoçante dá aquele sabor forte. Depois eu fico com sabor de adoçante o resto do dia. Duas colheres de creme de leite ou leite de coco. Fiz com creme de leite, o meu. E uma colher de café de fermento. Põe 2 minutos e meio, bate com o garfo, bem batidinho, mistura bem. E põe 2 minutos e meio no micro-ondas. Gente, ficou maravilhoso. Matou aquela minha fome da tarde, que é aquele horáriozinho de 3 e meia, 4 horas. Foi perfeito. Amei essa receitinha da doutora Estela. Pra quem queria o Instagram da doutora Estela, é... Arroba Nutri Estela Reginato. Com dois t's. Na hora que você procurar Nutri Estela, já vai aparecer o nome dela. Nutri Estela Reginato. Clica lá, que é aquele. Aí, se vocês quiserem mais receitinhas, fala com ela aqui. Ela tem coisas incríveis. Ó o tanto de coisa que eu tenho aqui. Que ela me passou. Cada dia eu passo uma pra vocês. Também não vou passar tudo de uma vez, né? Então, gente. Bom dia. Que a véspera da véspera seja incrível pra vocês. Obrigada pelas receitinhas. Tô anotando todas, né? Porque se eu não fiz... Eu posso não fazer essa que você mandou hoje, mas eu faço no outro dia. Então, eu tô anotando todas no meu caderninho de receitas, tá bom? Então, até mais tarde, quando a gente vai fazer aquele fricassei de frango. Tô esperando vocês. Beijo. Se inscreve. Fala pras suas amigas. Dá seu like. Toca o sininho pra saber quando eu tô chegando. Beijinho. Tchau.